Tô contigo e não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a expectativa só aumenta à medida que o tempo passa, um show de imagens pra não deixar escapar nada, ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima, é futebol de qualidade aqui, na EA Sports. Quer ver quem ganha? Não saia daí, vai começar daqui a pouco. A balada tá na tela da EA Sports, estamos prontos pra levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. A narração é comigo mesmo, Gustavo Villani, e nos comentários já é tradicional a presença de Caio Ribeiro. Tem jogo ao vivo, válido pela Série A italiana, vamos juntos. É Empoli, é só mandar pro gol! Gol! Logo de cara, tá 1 a 0! Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou, liso, rápido, passar um sabonete no menino, Caio! Conduziu com categoria, e aí teve tranquilidade pra finalizar, belo gol! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Berenzinski! Vai bem, desarma na defesa! Tio Han! Ele invade sozinho! Salva o goleirão no mano a mano! Pode contar como gol aí pro goleirão, Vilani, que defesaça! Salva o goleirão no gol, bate, escanteio! O es... Gol! Com o faro do artilheiro, o goleiro soltou no rebote, ele guardou! Tem que pagar geral com a defesa, depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? E E-Sport se informa, 2 a 0 no placar! Smiley! E-Sport se informa! Vai puxando o ataque! Liso escapa da marcação, vai avançando! Só fazer pra diminuir! Grande desarme pra acabar com o ataque! Mictarian! Dimarco! Passe errado! É arremesso! Marinho! Vai descendo com a bola dominada, carregando! Só pra campo, pra jogar do ataque! De marco! Foi falta, no entanto, o árbitro dá vantagem, é da Inter! Mictarian com ela! Salha no blue! Chega bem pra roubar! O jogador da Inter acaba parando a jogada, fazendo a falta! Cartão vermelho! Será que a vitória subiu no telhado, Caio? Vamos ver como o time vai se reorganizar agora, mas com certeza vai ficar bem mais complicada a partida! Jogo parado, substituição na Inter! Olha lá pra botar fogo no jogo! Salva o goleiro! Era perigosa! Vem o escanteio, bola cruzada na área! Isola de lá na batida do escanteio! Esse é Bastone! Alessandro Bastone! Rouba a bola na boa, na moral, na defesa! Chance de contra-ataque, tô de olho! Perde a posse! Mata o contra-ataque, a defesa recomeça! Vai ganhando o campo, a Inter! Bola tomada, dentro da área! Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela! Frederico Di Marco! Saliano Gloo recebe! Aparece a defesa, fecha o ângulo! Ele deu! Pênalti pra Inter! Inter! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Achou que essa bola iria no meio do gol! Aquele pênalti de confiança! Apostou errado! É caixa! Daí, o apito final do primeiro tempo! Vamos para o intervalo! Hoje ele tá abaixo da crítica, sumido no jogo! Olha aí o mapa pra ver como ele tocou pouco na bola, Vilani! Não tá sendo acionado! Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco! Tem que se encontrar em campo! Vamos nessa! Rola a bola! Começa o segundo tempo! Bora, Vilani! Tô de olho neles! Tô de olho neles! Arrepia dali, manda pra longe! Se levantar a cabeça, dá pra passar! Pro gol, bateu! Defesaça do Sommer! Atenção, tem alteração em campo! Tô de olho neles! Tô de olho neles! Tô de olho neles! Tô de olho neles! Bateu por cima, na área! Faz o simples, faz o certo, tira com segurança! Arrisca pro gol! Gol! Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha pra onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Bola rolando! 3 a 1 no placar! Serra estrela no panto! Lautaro Martínez. Fratesi. Conduz a bola pro ataque. Beresinski. Beresinski. Dá pra sair o contra-ataque! Metida de bola! Chega na medida! Gol! Sai o segundo em sequência pra dar esperança. A diferença não é mais tão grande. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. Não perca a conta! 3 a 2 no placar! Fratesi. O resultado é bom. Eles tocam a bola no próprio campo. Fazendo o tempo passar sem a menor pressa. Já avança pro campo inimigo. Perde a bola! O ataque tinha potencial. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção! Sem falta! Repera na área! Brasil! Mictarian! Aciona Lautaro! Lautaro Martínez. Recuperaram a bola. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Pro gol! Trava o chute. Não afasta. Gol! Empata o jogo! Eram 3 gols atrás no placar. Maravilha! Finalizou bem demais. Demais. A bola passa raspando no travessão e morre no fundo do gol. Pegou firme na bola. Sem chances de defesa. Que jogo! Ninguém fica com a bunda na parede. Todo mundo jogando no ataque. É gol atrás de gol. Esse é Bastoni. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Smiley. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só o tempo acabando. Eles descem pro ataque. Boa roubada na área. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. O contra-ataque avança. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Ele desce pro ataque na moral. E já tem recuperação na posse de bola. Enfia a bola. Bota pra correr. Pra desempatar. Atenção. Gol! No finalzinho do jogo. Com a menos. Eles passam à frente. A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí concluiu bem demais. Cara a cara. Não quis nem saber. Chute potente pro fundo da rede. Impossível de defender. Acabou! E diante da galera que veio em massa apoiar. De nada adiantou. Derrota confirmada. Derrota apertada que deixa a sensação de que o time podia ter buscado pelo menos um ponto. Guga, foi nos detalhes. Lautaro gastando a bola, Caio. Ele sai de campo como o cara do jogo, Vilani. Meteu o gol da vitória no finalzinho. É o herói da partida. E o herói dahappy Punku. E o atinge hora fica à cabeça de amor? E o outro! E aí, a desce? E a suspensão Analytics... E aí, qual? E o outro! Eu?